Paulo, a portuguesa recebeu o Santa Cruz e goleou. Celsinho sofreu o pênalti. E Kleber bateu para fazer o primeiro gol da Lusa. Um minuto depois, novamente Celsinho aumentou o placar num chute de voleio. Leandro Amaral fez o terceiro. Mendes recebeu o cruzamento na pequena área e de carrinho fez o quarto da Lusa. O Santa Cruz fez o seu gol de honra com Carlinhos Bala. Neste chute forte.